ao líder do governo. Eu acolho as considerações, as colocações de V. Exª, senador Sobreci, e registro que elas são importantes, é fundamental que nós tenhamos paz no campo, paz na terra, paz nas reservas indígenas, nos assentamentos, enfim, que os ambientalistas, que aquelas pessoas que militam em defesa do meio ambiente ou da ação integrada de desenvolvimento e de paz no campo sejam protegidas e hoje o governo federal fez uma reunião de vários ministros, exatamente para definir ações fortes, duras, de proteção e de combate à violência nessas regiões. Portanto, o governo está empenhado em manter, em proteger, em dar condições de que essa questão da violência seja contida e, portanto, o governo já tomou providências cabíveis exatamente visando essa ação. Então, a colocação de V. Exª é muito importante. No caso de Roraima, a preocupação é o desenvolvimento, é o cumprimento da palavra, são as ações integradas que precisam ser efetuadas rapidamente, porque foram compromissos do governo. Não é ainda o caso de violência, mas é o caso, sim, de pessoas que clamam por justiça e que cobram do governo.